E aí, seguindo aqui para mais um vídeo do canal Zona 2, e como havia prometido, estou trazendo agora para vocês a Arena do Corinthians, ou Arena Corinthians, completa. Eu já havia tido feito um vídeo da parte 1, para mostrar um pouco do projeto que eu estava fazendo, e agora eu dei sequência, terminando essa série aí, da Arena Corinthians, e deixando meu comentário aí sobre o que eu achei esse estádio aqui. Eu achei que ficou muito bacana o resultado final, ficou bem legal, e esse estádio aqui foi um dos mais bacanas que eu já fiz aí no meu canal, porque eu segui um projeto desde o início, e é isso aí. Vou dar mais uma volta aqui, eu resolvi fazer isso aqui com essa arquibancada provisória, né, porque essa arquibancada não vai ter mais, eu acho, né, depois da copa vai ser removida, mas eu resolvi fazer e deixei ela aí. Aqui o campo, e as outras áreas. E, no mais, é isso aí mesmo, galera, se vocês gostaram, deixe seu like, e não se esqueça de se inscrever no canal, ou deixe seu feedback aí no vídeo, E é isso aí, galera. Falou!